No baile da favelinha, é só putaria, os trafica faz acordo em troca pelo manzinha Só come a bucetinha, só come a bucetinha, só come a bucetinha Em troca pelo manzinha, só come a bucetinha Só come a bucetinha, só come a bucetinha Só come a bucetinha, só come a bucetinha, só come a bucetinha Em troca pelo manzinha Sata safadinha, eu vou falar pra tu Então pega minha piroca, põe na tcheca, põe no tu do dó Vai na xoda, dó, dó, vai no tu do dó Vai na xota, dó, dó, vai no tu piranha Senta na piroca, vou te tupir de peru Vai na xoda, dó, dó, vai na tcheca, dó, dó, vai no tu do dó Vai na xoda, dó, 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 dó Vai no tu piranha, safadinha, vai na xoda que vai no tu Vai de 4, vem de coço, pê na pele que ela gosta Vai de 4, vem de coço, pê na pele que ela gosta Vai safada vai safada vai safada vai safada vai safada vai safada vai encosto pela pele que ela gosta Que é da pele, que é da pele, que é da pele, que é lá No baile da favelinha, é só putaria O trafica faz acordo em troca pelo lancinha Só come a bucetinha, só come a bucetinha Só come a bucetinha, vem troca pelo lancinha Só come a bucetinha, só come a bucetinha Só come a bucetinha, só come a bucetinha Só come a bucetinha, vem troca pelo lancinha Sasa, safadinha, eu vou falar pra tu Então pega minha piroca, põe na tcheca, põe no tu Vai de 4, vem de coça, supera a pele que ela gosta Vai safada, 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 vai encosto pela pele que ela gosta E aí DJ Thiago, solta essa porra, vai Solta essa porra, vai